A magia, a magia, a magia, a alemã, a alemã, amém. O meu nome é meu nome, o meu nome é meu nome. Entra? VEBIYAH, AAMASHIYA SILIM, 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 SILIM! OK, OK OK SILIM, SILIM, SILIM! OK SILIM, 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 SILIM! No I'm not... Não sei se... SILIM, SILIM! VEBIYAH, AAMASHIYA VEBIYAH, AAMASHIYA ANIMA, MECHASZAK O que é o que é o que é? Agora vamos cantar da bala Tania. O que é o que é?